Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Kiany Moraes E hoje eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque hoje eu, em parceria com o Adrissol Estamos lançando esse lindo projeto Que foi preparado com muito amor e carinho pra vocês E hoje vou estar ministrando a aula da Milena, gente Essa personagem que é muito fofa Que é a alegria pura Olha essas roupinhas dela, tanto que é linda, toda colorida Olha os sapatinhos, os detalhes, muito fofo, né? Mas antes da gente começar a nossa aula Eu quero falar pra vocês Se vocês ainda não adquiriram esse gabarito Corra lá no site, gente, porque tá com promoção Tá com valor de lançamento Então corra lá e já adquira logo o seu gabarito, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula agora Que tá cheia de dicas, vamos? Então vamos dar início à nossa aula Como eu disse anteriormente Vamos estar fazendo a Milena Que é um dos personagens lá dos amiguinhos da Mônica, tá? E vou estar utilizando essa coleção que ficou linda, maravilhosa Que é essa coleção da Mônica, tá? Aí aqui no kit de vocês vai vir as instruções Tá? Ó, tudo certinho pra vocês estarem montando os bonecos de vocês, tá bom? Essa coleção, ela vem com quatro gabaritos Ó, parte 1, parte 2, parte 3 Essas três partes vocês vão montar seus bonecos, seus personagens, tá? E esse daqui é o que vocês vão montar os acessórios, tá? É o guarda-chuva, melancia, sanção, tá? É alguns acessórios pra vocês complementarem os personagens de vocês Então vamos aqui dar início, tá? Ah, também aqui tem os adesivos que vamos estar utilizando Que é o modelo DR45, tamanho gigante, tá? É o resinado, eles são lindos Já usei várias peças, tá? Eu amo esses adesivos Então pra gente começar aqui agora Eu vou pegar aqui meu gabarito A parte... A parte 3 Vamos estar fazendo as perninhas dela E o sapatinho Olha que lindo que ficou esse sapatinho Ficou muito fofo, né? Então vamos dar início aqui, ó Nem colei a perna dela Que eu queria mostrar pra vocês, tá? A perninha dela é essa aqui, ó Tá, ó? A diferença é que eu não cortei com o pezinho Eu só cortei a perna reto, tá? Retinho Eu tirei essa parte aqui do pezinho Porque ela vai usar sapatinho No caso dos outros personagens Como o Cascão, a Magali, a Mônica Elas... É o pezinho inteiro, tá? Que elas não tem calçados Elas ficam descalços, né? Eu acho que no caso da Milena Ela usa um sapatinho Então vamos aqui, ó Vou pegar o EVA Vou riscar, tá? Vou pegar aqui, ó Uma agulhão E vou riscar Desta forma Risco Mas eu não vou riscar Essa parte aqui Então eu venho reto Vem aqui reto Até lá no final, tá? Desta forma Risquei Vou pegar a minha tesoura Vou cortar aqui Essa parte de baixo Você pode cortar normal mesmo, tá? Sem ser vincado E aqui você vai cortar vincado, tá? Tá, ó Cortando vincado A tesoura deitada, tá bom? Desta forma Vem, ó Movimentando sempre o EVA Desse jeitinho aqui A perninha dela, tá? E agora vamos passar a cola Bem fácil, né? Todo o processo do corpinho dela É desta forma, tá? Você vai cortar vincado E passar a cola Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar Essa cor de EVA Que eu estou utilizando Para fazer a Milena É a cor camussa Eu só encontro ela No EVA bem fininho É um milímetro e pouco Como eu preciso Que a minha boneca, né? Fique firme Eu duprei, ó Com outro EVA aqui Tá bom? Para ficar mais firme Ele está duprado Por isso que está Uma cor de um lado E outra cor do outro, tá bom? Vou passando aqui a cola Desta forma aqui Ok? Aí enquanto aqui está secando A gente vai cortando, né? Já adiantando Com o mesmo gabarito Vou pegar aqui O EVA Que a gente vai fazer O calçado, tá? A gente vai fazer O calçado dela Já deixei aqui Um pedacinho aqui Já duprado Aqui no gabarito De vocês Vai vir Esses risquinhos aqui, ó Na lateral Esses aqui É para vocês fazerem O sapatinho Do cebolinha Porque o cebolinha É o único que vem É o único que tem O sapatinho Então Além da perninha aqui Aí tem esses risquinhos aqui Para você fazer o sapatinho E você vai riscar, ó Desta forma Risca Risca E vai aqui, ó Na altura dos pezinhos E risca, tá? Aí aqui Você marca aqui, ó E vem Retinho Tá? Riscou retinho Aí agora você vai vir E vai recortar Esse sapatinho Vincado, tá bom? Você vai cortando ele aqui, ó Vincado Aqui também Tá bom? Aqui na parte de cima Não há necessidade, tá bom? É só mesmo lá embaixo E nas laterais aqui, ó Tá bom? Cortei Vou cortar aqui A minha sola também Ó Aqui Essa daqui É a sola do sapatinho, tá? Vai vir dois Deixa eu pegar aqui Tá aqui Vai vir dois tamanhos, tá? De sola Esse daqui É a solinha do sapato E esse aqui É a sola do pezinho, tá? Quando você for fazer O pezinho A perninha Tudo inteiro Aí isso aqui Você vai usar Pra fazer a sola Tá ok? Então essa daqui Que é a maior É a do sapatinho Eu venho Risco E vou cortar Vincado também Tá bom? Então vou cortar Vincado Sempre com a tesoura Deitada Movimentando O EVA Desta forma Venho Passa a cola Também, ó Eu particularmente Prefiro fazer O sapatinho No EVA Mais grossinho Tá? No EVA Assim de 3mm Eu acho Que fica Bem mais firme Tá? Mas aí É gosto De vocês Vai ficar Da gosto Vou pegar aqui Já deixei Aqui prontinho Também Uma sola Papel Paraná Deixa eu só pegar Vou medir Aqui pra vocês Ó Ela tá no mesmo Tamanho Daqui Só que Eu não posso Usar ela no mesmo Tamanho Dessa sola De EVA Eu tenho Que colocar ela Um pouco menor Então eu vou utilizar Esse daqui Ó Vou riscar Esse daqui Ó Fisquei Ela até é menor demais Mas é só um pouquinho Que a gente vai Querer diminuir Não é essa A tesoura que eu utilizo Gente É uma tesoura Que eu utilizo Só pra cortar Papel Paraná Aquela ali De EVA Eu venho Ó Que eu preciso Desse papel Paraná Aqui pra dar A sustentação Ali no sapatinho Pra ele ficar Bem firme Tá? Aí o papel Paraná Aqui eu coloquei Ele duas vezes Só que ele tem Que ser menor Do que a sola Do EVA Que tá em EVA Tá? Venho Eu corto Deu um pouquinho Durinho de cortar Aí agora eu venho Ó Faço a cola aqui Ó Cola instantânea Mesmo Ó Posiciono aqui A minha solinha Ó Ela tem que ser um pouquinho Menor Tá? Posiciono Segura ali Pra cola Firmar lá Tá? Colar bem Enquanto isso Eu vou aqui Ó Na perninha E já vou fechando Ela aqui Dessa forma aqui Ó Venho fechando Cuidadosamente Tá? Pra ficar poucas ribadas Ali E venho Fechando Aqui Tá? Aí depois eu venho Agora eu faço isso aqui Ó Opa Tá balançando A câmera E agora eu vou colocar O enchimento Ó Vou pegar aqui Pro mante Vou pegar essa caneta E vou colocar O enchimento Lá dentro Tá? O enchimento Dessa forma Ó Vou pegar um pedacinho De retalho Que sobrou aqui Tá? Vou pegar aqui Um retalho Zinho Pega aqui No chão Pega aqui Um retalho Zinho Aqui ó E vou colar Aqui pra fazer Uma tampinha Tá bom? Deixa eu só empurrar O enchimento Lá pra dentro Venho com a cola Instantânea Mesmo Ó E vou colar Aqui Como essa parte Aqui vai ficar Dentro Do sapatinho Não vai mostrar Não tem problema Se eu tapo Tá? Deixa eu seguro Vou deixar aqui Vou deixar aqui Eu venho Se o EVA for muito fino Tá? Duplo seu EVA Pra você deixar Se o sapatinho Mais firme Vou pegar aqui Um Limpando O lenço umedecido Pra mim Tá limpando O meu dedo Tá? Tirar o excesso De cola Deixa eu ver Se já colou Acho que já colou Se caso Estiver dando trabalho Pra colar Ali pra folha Instantânea Aí você vem Com a cola De contato Mesmo Tá? Vou passar aqui Espalhar Eu venho aqui Ó Tá? E vou deixar Ali secar Deixar secar E depois eu colo Tá bom? Ó Já secou Agora eu venho Vou marcar aqui O meiozinho Do sapatinho Ó Marquei Vou vir aqui Ó Posicionar Bem no meiozinho Da sola Também Ó E venho Ó Posicionando Lá Esta forma Dão uns leves beliscões E vai colando Aqui ó Se caso Acontecer De passar um pouquinho Não tem problema Aí você vem Ó Vai encostando Gruda um no outro Ó Ponta com ponta Vem Posiciona E vai assim ó Que aí ele cola Fica certinho Tá gente Não tem problema Ó Ficou certinho Lá Aí depois Você vai lixar Vai dar acabamento Tá bom? Eu venho colando Aí agora Eu venho com o dedo Aqui por baixo Eu gosto de fazer Esse movimento Aqui ó Pra arredondar Esse aqui ó Tá bom? Arredondei Agora eu vou tirar Esse excesso aqui Que eu quero esse tenizinho Que mais baixo Eu não quero ele tão alto Tá bom? Então eu venho E vou diminuir Aqui um pouquinho Ó Tirei um pouquinho Dessa forma aqui ó Tirei aqui ó Mais ou menos Dessa altura Tá bom? Já vou colar aqui Porque enquanto A gente vai lixar A gente vai lixar Tanto a perninha Como sapatinho Tá bom? Vou pegar Minha aqui A retífica Pra gente lixar E caso você não tiver A retífica elétrica Você pode utilizar A lixa 220 A 300 Tá? E você pode lixar Na mão mesmo Tá bom? Deixa eu só cortar Logo esse excesso aqui Vou tirar aqui Esse excesso Pronto E vamos lixar E vamos lixar Pronto Já lixei E tal Eu vou tirar Aqui o pó Da minha mesa Tá bom? O pó Na minha mesa Que fica Os pozinhos E agora Antes de a gente Começar a fazer Com a sapatinha Eu vou pegar Aqui ó Eu vou utilizar Essa tinta Aqui ó Magenta Tá? Ela é um pouquinho Mais escuro Do que o meu EVA Vou fazer Só uma sombreadinha Ali de leve Tá? Só pra não ficar Sem o sombreado Vou passar aqui Se tiver o pincel Você pode fazer Com o pincel Também Tá bom? Ó Aqui em cima Neles que não Vai aparecer muito Mas já vai Dar um sombreado Aqui Vai ficar bacana Tá bom? Só isso Se quiser usar O geliceira Também Você pode usar O geliceira Tá? Aqui Deixei aqui Algumas Algumas Coisinhas aqui Já adiantada Tá? Tem alguns Moldes Que vai ser Extra Tá? Igual Esses Pedacinhos Aqui Vai ser Extra Pra vocês Tá bom? Você está fazendo A bonequinha de vocês Você está fazendo A Milena O sapatinho dela Vai ter um detalhe Aí Tem um detalhezinho Bem Parecendo um arco-íris Eu tenho Uma fita Uma fita Tipo fita dupla face Ela fica transparente Peguei e cortei As tirinhas Tá? Ó Cortei as tirinhas Bem fininhas Meio centímetro Mais ou menos Rosa Amarela Azul E azul E coloquei Aqui em cima Dessa fita Dupla face Tá? Ela fica Quando a gente Tira o papel De baixo Ela fica Uma colinha Embaixo Aí eu vou tirar Essas bordinhas Que está aqui Ó Do adesivo Vou tirar Essas bordas Aqui Agora a gente Vai voltar Ali nela Deixa só Só um sombreadinho Aqui também Ó Aproveitar Essa gelinha Que já está ali No Trocar dos dois lados Ok Isso aqui Também vai estar No molde Para vocês Só esperar Aqui secar Tá? Enquanto isso A gente vai fazendo A meia Tá bom? A meia Vou pegar aqui Um pedaço De EVA Aqui Vou cortar Aqui uma tira Deixar ela Bem retinha Bem certinha A gente Está fazendo A meia Tá? Então eu venho Aqui Ó Deixar ela Bem certinha Ó Bem agora Vou passar A cola Aqui A gente vai Colar Vai dobrar Essa aqui Seguro Se quiser Colar Com a cola De contato Também É melhor Ainda Tá? Segura Aqui Deixa eu colar Aqui Agora eu vou acertar Aqui ó As pontinhas Deixa eu passar Para a cola De contato Passa ali Acho que fica melhor Já um no outro Deixa aí Vou vir aqui Agora Vou pegar Esse aqui Ó Esse detalhezinho Aqui Vou colar Ali no Calcanhar Tá? É esse Detalhezinho Aqui de trás Eu venho Vou marcar Bem o Meiozinho E colo Lá Dobre Essas pontinhas Aqui Para baixo Que depois A gente vai Fazer o acabamento Ali Cuidado Com o excesso De cola Desta forma É Agora eu vou pegar Esse aqui Ó Esse detalhezinho Da frente Vou passar Aqui a cola Vou posicioná-lo Aqui na frente Ó Bem no Meiozinho Mesmo E cola O dedo Lá dentro Aí eu vou Arredondando Nesta forma Visualizando ali Para baixo Tá? Isso aqui a gente Vai fazer o acabamento Depois A gente vai fazer Outra sola Aqui Marinho Só tirar Aqui o excesso Eu vou Colocar Meu pezinho Essa emenda Normalmente Ela fica Na frente Por conta Do pezinho Mas se você Quiser colocar Aqui para trás Não tem problema Tá? Vou colocar O vestimento Aqui agora Para dar uma estufadinha Nesse sapatinho Ó Essa cola Se você quiser Já colar Também Você já pode Colar Tá bom? Eu já vou Colocar a cola O outro Eu não colei Porque eu queria Mostrar para vocês Eu venho Se quiser Colocar A emenda Da perninha Para trás Você pode Já vou Colar Colar Aqui o outro Também Na realidade Eu não vou Colar Vou deixar Para colar Só depois Quando for Colar No corpo Tá? Não vou Colar Mas eu preciso Dessa perninha Aqui Eu já tirei Vou vir aqui Vou precisar Do apoio Da minha perninha Para me Colar Essa meia Aqui Tá? Vou puxar Ela aqui Para trás Vou puxar Ela aqui Para trás Vou passar Aqui a cola Posicionar Bem no Meio Lá Atrás Bem atrás Do tênis Ó E venho Por cima Do sapatinho Vou dando Umas leves Puxadas Dessa forma E vou puxando Lá Para trás Nem mostra O sapatinho Lá Embaixo Vou tirar Aqui o excesso Vou tirar O excesso Vou passar A cola De contato Passar A cola De contato Ali Aqui Aqui Também Vou posicionar Aqui E depois Eu vou vir Quando a cola De contato Secar E eu fecho Lá Tá? Só vou segurar Ali Para a cola Instantânea Colar Lá Depois Eu fecho Lá Aí agora Eu venho Com esse daqui Ó Bom Vou pegar Aqui meu ferro Vou dar Uma leve Aquecida Nesse Negocinho Aqui Que é A língua Do sapatinho Ó Já liguei Meu ferro Eu vou dar Só uma leve Aquecida Aqui ó A gente Ó Só modelar De leve Tá bom? Deixa eu dar Mais aquecida Que o ferro Ainda está Frio Esse jeitinho Aqui Só para Modelar Ali A língua Do sapato Tá do tênis Venho Passo Um pouquinho De cola Espalha Ali Com o próprio Bico Da cola E agora Eu venho Posiciono Aqui ó Tá ó Só um pouquinho Abaixo Da meia Desse jeitinho Aqui ó Aí aqui Agora Vou medir Aqui mais ou menos Vou fazer Esse triângulo Aqui ó Tá Tipo uma Tipo um triângulo Vou cortar Desta forma Tá Só diminuir Um pouquinho Estou achando Que o meu Está grande Demais Isso Está certinho Agora Vou Vem aqui ó Vou fazer Um triângulo Vezinho Aqui ó Venho Ó Ok Aí agora Vou puxar Essa fita Aqui ó Essa fita Branca Que está aqui ó Puxo E vai ficar O adesivo A cola Aqui ó No EVA Tá bom Aí eu venho Aqui ó Vou posicionar Bem em cima Dessa linguinha Aqui ó Dando o acabamento Bem em cima Eu venho Posiciono Aqui certinho Aqui do outro lado Também ó